Angola participa pela nona vez do maior evento de modalidades, os Jogos Olímpicos Rio 2016. Convidámos-lhe agora a ver o histórico de participações de Angola e também algumas curiosidades deste evento desportivo mundial. A primeira participação de Angola nos Jogos Olímpicos aconteceu em Moscovo, na Rússia, no ano de 1980. De lá para cá, estivemos representados em todas as edições, com exceção dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, em 1984. Voltamos a participar em Saúl, na Coreia do Sul, no ano de 1988. Este ano, o evento que concentra o maior número de modalidades no mundo acontece na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no Brasil, e, como já se tornou habitual, Angola está presente. Na terra do samba, estamos a competir nas modalidades de handball feminino, natação, atletismo, tiro aos pratos, remo, judo feminino e vela. Um total de 59 pessoas compõem a comitiva angolana, das quais 26 são atletas. As nossas principais esperanças são as endecas campeãs africanas de handball, que representam também o continente, e o judo feminino, através do nosso maior ícone, Antónia de Fátima Faia, que provavelmente faz a sua última participação num evento do género. Infelizmente, o basquetebol masculino, nossa esperança em edições passadas, não conseguiu o apuramento. Em todo o histórico de participações em Olimpíadas, Angola nunca conquistou uma medalha. Os Jogos Olímpicos são realizados de 4 em 4 anos. A última edição decorreu em 2012 e teve como cidade sede Londres, na Inglaterra. Lá, a nossa comitiva teve 34 atletas, divididos em 7 modalidades. Até agora, a nossa maior delegação. Angola ocupou o lugar número 86 no quadro oficial de medalhas. Este ano, queremos mudar a classificação para melhor. E pela proximidade na língua e nos laços que nos ligam, Oxalá que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro receba de braços abertos os filhos do Cristo Rei do Lubango e nos ajude a alcançar medalhas. E aí E aí